Sexta-feira santa na Catedral da Boa Viagem. Enorme multidão acompanhou a procissão dos pátios que desceria a Avenida Consupena com representações ao vivo do drama do Calvário. Policiais e inspetores de trânsito colaboraram para a boa ordem do cortejo. A procissão, tendo à frente o Cristo conduzindo a cruz, iniciou a Via Dolorosa. Um coro de 150 vozes composto de cinco conjuntos, sobre a regência do maestro Sérgio Maniani, executou nos pontos principais do percurso Belíssimas Peças Sacras. Incalculável número de fiéis acompanhou toda a procissão numa demonstração culminante dos sentimentos de fé e religiosidade de nossa gente. Achavam-se refletas a Avenida Consupena, principal artéria da cidade, e todas as ruas que com ela se cruzam na maior aglomeração humana já vista na capital. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto